Então, e aquela menina lá no Paraguai que dizia assim, ah, um dia eu vou morar na Alemanha. E eles diziam, da onde? Da onde isso? Isso nunca vai acontecer. E eu aprendi a falar o português com 10 anos de idade. Quando eu vim morar pro Brasil, eu falava só alemão em casa e na escola só espanhol. E eu aprendi a falar o português com 10 anos de idade. Oi, meus amores. Aqui é a FabFest Mix pelo mundo. Sou brasileira, moro aqui na Áustria. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês. Do Paraguai pro Brasil e do Brasil pra Áustria. Então, bora lá pro vídeo. Como assim, Paraguai? Você nasceu no Paraguai, Fabio? Você nasceu no Brasil? Quanto tempo você tá na Áustria? Como assim? Conta pra gente. Essa é uma das perguntas que eu recebo muito na minha plataforma do Instagram. E eu vim contar aqui pra vocês em vídeos. Do Paraguai pro Brasil e do Brasil pra Áustria. Os meus pais lá atrás se conheceram no Paraguai. Eles se casaram. Meu avô, antigamente, ele comprou um pedaço de terra pra cada filho. Então, inclusive, eu tenho até tios, tias que moram ainda no Paraguai. Os meus amores do Paraguai. E o que aconteceu? Lá atrás, quando os meus pais se conheceram, eles moraram no Paraguai. Eu nasci no Paraguai, só que eu fui registrada no Brasil, tá, gente? Eu tenho a documentação brasileira. Então, eu nasci lá e vivi lá até 10 aninhos. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai e minha mãe, eles venderam o pedaço de terra que eles tinham lá e compraram no Brasil. E a gente veio morar no Brasil. Quando eu vim morar no Brasil, pra vocês terem uma noção, que lá no Paraguai, eu falava só alemão em casa. E na escola, só espanhol. E eu aprendi a falar o português com 10 anos de idade. Quando eu vim morar pro Brasil, quando eu vim morar pra minha terra natal. Pra minha terra natal, onde eu fui registrada, tá, que é Pato Bragado. Então, por que Pato Bragado? Porque os meus avós, né, os meus avós paternos, que é o Fada e a Moda, que hoje já estão lá no céu, moravam em Pato Bragado e meu pai resolveu vir morar pra Pato Bragado. E aí, eu me cresci e fui na escola, tudo em Pato Bragado. Mas eu nasci no Paraguai, vivi no Paraguai, tive uma infância muito feliz no Paraguai. A gente morava no interior, tinha animais, tinha plantação. Então, assim, eu tenho uma infância maravilhosa. Uma infância muito humilde, muito humilde mesmo. Uma família bem humilde. Tenho lembranças, assim, lindas guardadas no meu coração. Tive momentos maravilhosos. Inclusive, tenho muitos amigos que hoje ainda eu tenho contato no Paraguai. E muita gente agora já no Brasil. Aí, o que acontece? Eu vim pro Brasil com 10 aninhos. Aí, eu aprendi a falar o português, fui na aula. E eu sempre falava pro meu pai, pra minha mãe, pras pessoas que me conhecem, sabem disso. Que o sonho da Fábio sempre foi morar na Europa. Morar na Alemanha. Eu sempre dizia que eu ia morar na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha. Então, eles diziam assim, você tá sonhando, como você vai fazer isso? E eu dizia, um dia eu vou. Vocês vão ver. Eu dizia, eles davam risada. Eles achavam isso fora do mundo. Mas, por que eu tinha essa vontade dentro de mim? Porque eu sou de descendentes alemães, tá? O meu vô, os meus avós. Por mais que a gente morava no Paraguai. Ambos os lados, quanto o lado do meu pai, como da minha mãe. Os dois lados falam alemão. É um alemão um pouco diferente. É um alemão de Hundry. É um alemão um pouco diferente, pronunciado. Com esse alemão, eu cheguei aqui na Áustria. E ele me ajudou muito, muito, muito mesmo. A minha primeira língua de berço é o alemão. Hoje eu vivo aqui mais de 15 anos na Áustria e falo alemão daqui. Eu saí do Paraguai. Do Paraguai eu vim pro Brasil. E do Brasil, com 22 anos, eu vim aqui pra Áustria. Então, faz muitos anos que eu já moro por aqui. Agora, faz um ano que eu tenho o meu canal aqui no YouTube. Que eu tô compartilhando todas essas experiências com vocês. Que eu tenho muita gente que já alcancei. Que me escreve todos os dias pra me contar as experiências da Áustria. Pra me contar como é a vida por aqui. Então, eu tô trazendo conteúdo sempre aqui na plataforma pra vocês, tá? Foi um sonho de criança. Lá no Paraguai, eu já sempre olhava. Como os meus antepassados, né? Eles falam alemão. E o meu vô, o meu vô, o fada, que hoje tá lá no céu. Ele tinha muitos livros. Eu lembro que eu ia na casa dele. E eu olhava de histórias, sabe? E eu via a neve caindo. Via aquilo, as montanhas. E hoje, eu vivo com ela. Sou rodeada por Alpes. Aqui é onde eu moro. Onde Deus me colocou. Foi um sonho. Sonhado, realizado. Muito feliz. Muito batalhado, tá? Gente, não caiu do céu. Sofri muito pra chegar até aqui. Mas, com certeza, eu soube aproveitar a melhor oportunidade. Eu nunca tive aquele sonho de casar na igreja. De vestidão. Ou fazer aquela festa de 15 anos. Com coroa. Ou aqueles sonhos de menina de 15 anos. Ou aqueles sonhos de muitas mulheres, né? De entrar na igreja. Com aquele vestidão. Que eu acho lindo, maravilhoso. Mas, eu nunca me enxergava nisso. Eu sempre me enxergava na Áustria, na Europa. Eu não dizia Áustria. Eu dizia Alemanha. Eu sempre me enxergava na Alemanha. Ai, por que eu vou pra Alemanha? Porque um dia eu vou morar na Alemanha. Ai, eu já imaginava entrar no avião. E eu tô indo, eu tô indo. E eles davam risada. Os meus tios. Os meus primos. Eles riam tanto de mim. Eles diziam assim, Fábio, isso é impossível. Não é bem assim. O meu pai, inclusive, falava assim pra mim. Isso tudo não é tão simples como você se imagina. E eu dizia, mas eu vou. Porque eu vou. Porque eu quero. Porque eu quero. E porque eu quero. Ou querer. Ou batalhar. Ou acreditar. Ele faz acontecer. Tá, meus amores? Então, leva isso contigo. Se você tem vontade de escalar uma montanha. Lute por ela. Vai atrás. Fácil? Não é. Se fosse fácil, todo mundo chegava. Todo mundo fazia, né? Mas, se você tem essa força de vontade. E essa fé. E esse querer. Você tem que batalhar por isso. Tá? Que isso é muito prazeroso. E sonhar, né? Porque o sonho é que move a vida. Então, é aquela menina lá no Paraguai. Que dizia, naquela cidade de Irunha. Que dizia assim, ah, um dia eu vou morar na Alemanha. E eles diziam, da onde? Da onde isso? Isso nunca vai acontecer. Eu estou aqui. Mais de 15 anos. E assim, eu vim morar em Pato Bragado, no Paraná. Cidade vizinha de Marechal Cândido Rondão. Que também dizia por lá, pra muitas pessoas, que eu iria morar na Europa. Que eu iria morar na Alemanha. Que eu iria conhecer a neve. Que eu iria escalar montanhas. Realmente, eu cheguei até aqui. Muito grata a Deus. Não foi fácil. Tenho orgulho da minha história. Eu vou trazer um outro vídeo contando mais. Como foi cada passo a passo disso. Como isso tudo aconteceu. Tá, meus amores? Mas eu vim aqui contar pra vocês que do Paraguai eu vim pro Brasil. E do Brasil eu estou aqui na Áustria. Feliz. Realizada. Lutando. Batalhando. E sonhando alto ainda. Porque essa é a fada. Eu sonho muito alto. São os sonhos que me movem. Com isso eu sigo em frente. Tá bom, meus amores? Então, deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha ele pelo WhatsApp. Vocês aí do Paraguai que me assistiram. Vocês aí no Brasil. Compartilha ele com seus familiares e amigos. Que eu saí do Paraguai e pro Brasil e do Brasil estou aqui na Áustria. E se vocês têm curiosidade sobre esse país. Aquilo que vocês gostariam de saber da Áustria. Eu trago aqui em vídeos pra vocês, tá? Tem vídeos aqui que eu já falei do meu trabalho. De carteira de motorista. De como é a vida aqui. Eu vou estar trazendo ainda muitos vídeos de supermercado. Dessas coisas todas que vocês gostam de saber como funciona por aqui. Tá bom, meus amores? Então sigam também a Fab Fashion Mix na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia. Muitas paisagens incríveis com vocês. Então, um beijo bem grande. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchus!